Música Fala ai galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo do Yu-Gi-Oh! Duel Links E bom galera, no momento agora nós estamos em um evento que nós jogamos contra Pegasus Vamos esperar aqui o jogo carregar, vou mostrar aqui para vocês, mas essa não é a intenção do vídeo de hoje Como vocês podem ver aí já no título, confere Estou aí com o Kaiba ainda nível 18 e o nível da fase é 17 Ele vai dar o aviso, o motivo do vídeo é esse aqui, presente para comemorar os 40 milhões de downloads Eles deram 500 gemas Então o que acontece, vamos para a abertura de boosters Deixa eu pegar esse brinde aqui, esse daqui Vamos lá, para a loja Eu estava dando uma olhada E... Para o meu deck eu acho que o que eu preciso ainda está no New Impact Então vamos abrir os boosters de lá Como eu estou com 700, eu acho que vai dar para o que, uns 15 14 boosters no caso né Então vamos lá, vamos comprar logo um pacotinho aqui com 10 Bom Como a carta que eu quero só tem uma dela até agora Vamos redefinir a caixa Vamos lá, redefinir a caixa Beleza Vamos lá, vamos comprar 10 pacotes O que será que vem por aí? Bom, primeiro um pacote simples aí como vocês viram Apenas um caribro Duende da floresta Fuga dolorosa E liberar a onda opressora Beleza Novamente, booster 2 aí Apenas um caribro Vamos lá As marionetes do governante sombrio Milus radiante e... Micro raio Beleza Terceiro booster Apenas um caribro de novo Então nada de interessante Cavaleiro pixi Milus radiante E guardião grau Opa Agora sim Veio um bom hein Oh shit Vamos lá Mas como não veio com aquelas letrinhas que fica no fundo Eu não sei se é tão bom assim Vamos ver Duende da floresta Grilo fantasmagórico E... Círculo do mago Essa carta é boa Quando você tem um deck de mago No caso Como não é o meu caso Eu estou querendo fazer um deck de dragão Opa Outro boost aí legal Opa Isso aí veio melhorzinho hein Vamos ver o que que vem Eu estou querendo pegar um morador das profundezas Será que ele veio aqui agora? Servo do capitabolismo Espírito radiante e... É... Berremote de duas cabeças Beleza Não era ele que eu queria Mas ele também é dragão Puta esgrilo Eu perdi a conta dos boosters Véi Bom vamos lá O atapom Novo Essa carta aí eu não tenho pego ainda Beleza Fuga dolorosa aí Essa carta eu já peguei que só é bosta meu irmão Doria Senhora dos Elementos Meu Deus do céu Chutar fogo Fim do caos E sol do deserto Essa armadilha é até boazinha Mas é só um paliativo Eu nem uso mais no deck Vamos lá Apenas um caribro de novo Opa Mas dessa vez Veio com um brilhozinho diferente Vamos ver Chutar fogo Terra enfurecida E... Puta esgrilo Outro desse guardião Vem Apenas um caribro de novo Vamos lá Robô patrulha Menfrofro E... Asa e cinzenta Opa Um dragão Esse é novo Descarte um card Da sua mão Durante a main phase 1 Este card pode atacar duas vezes Durante a battle phase É... Mais ou menos Porque ele só tem 1300 de ataque Né? Vamos abrir esse aqui Vamos ver o que nos aguarda Outro robô patrulha Chutar... Outro chutar fogo E... Caçador de dragões É... Mais ou menos Com isso concluímos aí Nossos 10 boosters Eu tô atrás de um morador das profundezas Ou uma daquelas cartas ali Do cavaleiro... Cavaleiro serpente Vamos lá Vamos comprar mais 4 pacotes E ver o que que vem aí Na nossa sorte Bora meu filho Abra Putz grila Outro robô patrulha Valquíria do elemento E... Morango de natura Beleza Apenas um cariba de novo Vamos lá Espírito radiante Arqueiro arcano do bosque E... Essa carta até que é boazinha Ultimamente nem tenho mais usado tanto Porque ele chegou em 800 na etapa de dano Mas beleza Flor antiaérea Maré alta na ilha de fogo E... Luz do conhecimento Poxa Nessa leva agora de boosters Não veio nenhum Booster bom Caramba que bosta Raimei Goblin treinador E... Arma de fusão Beleza Vamos lá Eu acho que é o último booster Meu Deus do céu Putz grila Não tinha nem mais nenhum Só carta bosta Agora nesse booster Não Esqueci Eu na verdade Estava na cabeça Que eu tinha contado 4 Mas eu achei que eram 5 Bom galera Infelizmente Isso acontece né Dessa vez não veio nenhuma carta Pelo menos que seria boa Para mim Que eu queria Que eu tava atrás Era uma dessa Cavaleiro marinho de Kaiser Ou um morador das profundezas Mas infelizmente Não aconteceu Bom galera Muito obrigado aí Pela sua visualização E pretendo estar trazendo Vídeos aí De mais boosters O problema é que O único jeito de você ganhar As gemas no jogo É fazendo isso aqui Missões de fase Só que eu tô numa missãozinha De fase Que é bem chata Mil pontos de danos De efeito Vai ser complicado Nove duelos Nem tanto E aí Pra ganhar 50 gemas Só quando eu concluir A fase toda Aí vai ser complicado Por isso que eu fico Dependendo desses eventos Bom galera Logo menos aí Pretendo estar trazendo Um eventozinho Lá do Pegasus Como vocês estão vendo ali O mundo da fantasia Lá em cima Com o nome evento E é isso aí Muito obrigado Pela sua visualização E por favor Deixem sua avaliação Do vídeo aí E se for o caso Deixem também seu nick Vamos duelar Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau